Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje eu vou estar mostrando para vocês como que eu fiz essa touquinha, essa touca boina, né? Ela é no tamanho adulto, eu fiz ela, serviu na minha cabeça. Vou estar colocando no início do vídeo a foto para vocês estarem vendo como que ela fica na cabeça. Ela fica bem bonita, dá para estar usando de duas formas, dá para estar usando ela como boininha, caidinha. E dá para estar usando ela dobradinha também como touquinha. Aí, fica ao critério de vocês. Eu gostei muito de trabalhar com essa linha, esse fio aqui, ó. Amor da Círculo, tem 210 metros, rende muito. Ó, porque eu fiz essa touca no tamanho adulto e ainda sobrou bastante no novelo. Eu já tinha feito duas boinas com outro fio. Então, com um novelo desse de 210 metros, eu consegui fazer duas boinas para minha filha. Eu fiz uma para minha filha e uma para minha sobrinha. E provavelmente, aqui com esse novelo, eu vou estar conseguindo fazer duas também. Ela tem um rendimento ótimo e por ela ter o fio, essa espessura um pouquinho mais grossinha, ela rende bem. E ela é muito gostosa, como ela fica bem macia. É porque vocês não conseguem, né, tocar como eu estou tocando aqui. Mas quem conhece esse fio, quem tem, já comprou, sabe que é muito gostoso. Porque ele é um fio frepudinho, sabe? Maciozinho, é... Como eu posso te dizer? Ai, nem... Eu não sei explicar. É aquele fio parecendo o cobertorzinho de neném. Bem gostosinho. Pra quem quer fazer nessa cor aqui, que eu fiz, a cor é 7382, tá? É amor da círculo. Se você não tiver o fio amor, você pode estar fazendo com o fio ternura também, que eu já fiz, e fica a mesma coisa, tá? Pra estar fazendo hoje a nossa boina, eu vou estar usando o fio vermelho, tá? A tex é de 476, tá vendo? E a numeração da cor, pra quem for querer, é 3611. Eu vou estar usando a agulha número 6. Agulha número 6 e a tesourinha pra tá arrematando o fio. Então, vamos lá a nossa aula. Já tirei aqui o meu fiozinho, ó. Nossa, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu fiquei apaixonada por esse fio. Eu achei ele lindo, essa cor vermelha. E eu já tô pensando de fazer outras coisas com ele também. Provavelmente, o cachecol também vai ficar muito lindo. Pra você que quiser fazer o cachecol também, tá? Essa que a gente vai estar fazendo hoje, eu vou fazer num tamanho adulto. Se você quiser fazer num tamanho infantil, você pode fazer também, tá bom? É só você diminuir a quantidade de aumentos, né? Faz uma carreira menos, que dá certinho. Porque a outra que eu fiz, eu fiz com uma carreira menos de aumento. E deu certinho pra minha filha. Tá? Ela tem oito anos. E depois, mais pra frente, eu vou estar trazendo pra vocês aqui... A boina infantil, tamanho neném, tamanho criança maior. E aí, a gente vai mostrando pra vocês. Ó, pra iniciar, a gente vai iniciar aqui com cinco correntes, tá? Eu não vou fazer o círculo mágico, eu vou fazer cinco correntinhas iniciais. Não precisa apertar o fio, tá? Pode deixar ele bem abertinho, bem soltinho. Porque esse fio aqui não fica feio, larguinho, tá? Fiz aqui as três correntes, vou vir no meu primeiro e vou fechar com um ponto baixíssimo. Ó. Ele fica meio bagunçadinho assim, parece até que não vai sair nada, parece até que não vai ficar bonito. Mas depois de pronta, ela fica muito bonita e na cabeça fica mais bonita ainda. Aí, eu vou colocar aqui três correntes, ó. E dentro do círculo, eu vou colocar 20 pontos altos, tá? Vou tá colocando aqui os meus pontos altos. E eu volto com vocês pra gente tá iniciando a próxima carreirinha, tá? Ó, os pontos bem largos. Não precisa apertar o fio. Ó, prontinho. Finalizei aqui o meu último pontinho, vou vir aqui na primeira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Ó. E ficou assim a nossa primeira carreirinha de pontos, tá? Agora, nós vamos fazer três correntes. Um ponto alto junto no mesmo lugar. E aqui, ó, no próximo pontinho, um ponto alto separado. No próximo, dois pontos altos juntos. E no próximo, um separado. E assim, calma aí, deixa eu arrumar aqui. E assim, a gente vai seguir essa carreira. Todinha até finalizar. Quando finalizar, você já pode fechar com ponto baixíssimo, subir três correntinhas para a próxima carreira. Ó, como que vai ficando ela rende. A gente tá na segunda carreirinha, onde que a gente já tá. Ela rende bastante. Outra coisa que eu quero estar falando para vocês, antes que eu esqueça. Algumas pessoas têm me perguntado bastante sobre a tabela de tocas, né? Como fazer para o infantil, como fazer tamanho RN, né? Tamanhos variados. É, a tabela de tocas, eu tenho disponível na descrição do vídeo de tocas de coruja. O vídeo é kit, coruja, tocas, né? Passo a passo. Lá eu tenho, na descrição daquele vídeo, eu tenho uma tabela que eu fiz. Com todas as medidas e tamanhos para quem quer estar fazendo outros tamanhos. Tá bom? Então, é, bastante gente tem me procurado, ai, como que eu faço para fazer um tamanho maior ou menor? É só vocês clicar, né, na descrição desse vídeo. Aí, vocês podem estar anotando num papel e aí, num caderninho. Toda vez que vocês precisar, vocês vão ter a tabelinha. Porque eu uso sempre aquela tabela, tá? De medidas para tamanhos de tocas infantis. Agora, boinas, outros tipos de modelinhos, eu não faço por medida. Eu vou fazendo assim e eu já sei mais ou menos como que é. E eu vou mostrar para vocês a forma como que eu fico, que eu faço, que dá certinho. Tá bom? Só esclarecendo isso para vocês. E também eu quero estar agradecendo aqui as meninas que têm comentado aí os meus vídeos. Têm agradecido, né, por cada aulinha. Agradeço a vocês que têm colocado as suas fotinhos lá no meu Instagram, tá? Eu fico muito feliz. Algumas têm me enviado no privado, por mensagens. E eu tô amando ver as toquinhas de vocês, tá? Quero agradecer mesmo de coração. Eu vou estar fazendo aqui essa carreirinha todinha. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Olha, já finalizei aqui. Vou fazer três correntes. Um ponto alto junto, que nós vamos fazer mais uma carreirinha de aumento. No próximo, eu vou fazer um separado. No próximo, um separado. Ó, eu estou usando a agulha número seis, mas se você achar que não fica legal pra você, você pode estar usando a cinco, tá? Ou até a quatro e meio. E eu tô usando a seis, tô achando o resultado muito legal, que fica bem molinho, ó, bem soltinha. Eu gostei muito, tá? A gente tá fazendo com a seis. Então, aqui, ó, dois juntos, dois separados. E assim, você vai fazendo por toda a carreirinha. Até terminar essa carreirinha. Aí, a gente volta pra tá fazendo a quarta carreira. Olha, pessoal, já fechei aqui com ponto baixíssimo, subi três correntinhas e fiz um ponto alto junto, que é o meu aumento da minha quarta carreira. Agora, uma, duas, três, não, calma aí. Uma, duas, três, quarta carreira. Então, agora aqui, ó, eu vou colocar um separado. Dois separados. Três separados. Então, aqui, ó, finalizei aqui a quarta carreira. Ela já tá começando daquela fechada. Eu vou fazer aqui mais uma carreira de aumento. Então, eu vou fazer três correntes, um ponto alto junto. E agora, eu vou fazer quatro separados. Ó, vocês notam que eu fiz o ponto bem larguinho. Mesmo assim, meu ponto é bem apertado. Mesmo eu querendo fazer ele bem larguinho, ele continua pequenininho. E não é tão folgado como algumas pessoas têm o costume de fazer. Mas se você tem o ponto um pouco mais apertado e for fazer com uma agulha menor, não tem problema. O resultado também vai ficar legal. É só você fazer uma carreira a mais de aumento, pra ela dar mais uma caída, tá? Isso daí não tem problema, porque ela, quanto mais, ó, mais larguinho o ponto, eu acho que fica mais bonita. Aqui, eu vou fazer quatro pontos separados. Essa vai ser minha última carreira de aumento, pra esse modelo de touca. Se você quiser que ela fique mais caidinha, você vai fazer mais uma carreirinha. Então, aqui eu fiz dois juntos. Um, dois, três, quatro separados. Aí, venho aqui e faço mais dois juntos. E quatro separados. Eu vou fazer isso por toda a carreira. E volto com vocês. Prontinho. Terminei aqui as carreirinhas de aumento. E aí, ela ficou assim, ó. Ó. Tá vendo? Com essa viradinha aqui. Que foi os pontos de diminuição. Eu fiz... Cinco carreiras, né? Contando com o miolinho, cinco carreiras. Agora, eu já subi aqui as três correntinhas iniciais. E eu vou fazer... Deixa eu fazer de novo, que essas correntinhas ficam feinhas. Ó. Uma, duas, três. Três correntinhas iniciais. Eu vou vir no próximo ponto. E vou fazer um ponto alto. Tá? No próximo ponto. Não é... Junto. Não é mais aumento, tá? Agora, é ponto sobre ponto. Então, vocês vão fazer ponto sobre ponto. Em toda a carreira. Ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazer isso por toda a carreira. Quando eu finalizar... Eu volto com vocês pra gente tá fazendo o próximo passo da nossa toca boina, tá bom? E vocês vão fazendo aí a de vocês. Ó, prontinho, pessoal. Já finalizei aqui. Vou fazer novamente três correntinhas. E vou continuar fazendo ponto sobre ponto. Ó, outra coisa que eu queria falar pra vocês. Se vocês quiserem que ela fique com um gorro mais caído. A parte de trás mais caidinha. Ao invés de vocês fazer agora aqui ponto sobre ponto, vocês fazem mais uma carreira de aumento. No caso aqui, ó. Tinha dois pontos juntos. Um, dois, três, quatro separados. Quando você viesse pra próxima aqui, você ia fazer dois juntos e cinco separados. E aí, só na próxima carreira que faria ponto sobre ponto. Eu, como não quero ela muito caída, esse modelo, eu quero só assim, eu já encerrei aqui o aumento. Que foi dois juntos e quatro separados. E já iniciei ponto sobre ponto. E eu vou fazer ponto sobre ponto por mais duas vezes. Eu já fiz uma vez, uma carreira. Agora, eu vou tá fazendo mais duas vezes de ponto alto sobre ponto alto. Sem aumento, sem diminuição. E sem nenhum tipo de ponto diferente. Somente ponto sobre ponto. E vocês vão fazendo por toda a carreira. Circulando. Quando finalizar, eu volto com vocês pra gente já tá iniciando o acabamentinho da toca. Essa toca, ela é muito rápida. Ela rende bastante. Eu fiz ela ontem à noite, eu consegui fazer ela em uma hora. Em uma hora que eu iniciei, ela já tava prontinha. Pra vocês verem como ela é rápida e rende, né? Dependendo aí, se você for fazer pra vender, você consegue uma produção boa. E com um novelinho de linha, você consegue tá fazendo aí duas tocas, né? E vendendo aí num preço legal. Aqui eu vendo as tocas infantis a partir de 35 reais. Adulto 40, dependendo do modelo 35, 40 reais, tá? Muita gente tem me perguntado quanto que eu vendo. Isso depende muito da região, depende muito do valor da linha que você vai pagar, né? Tem tudo isso. Aqui eu vendo por esse valor. E aí vocês podem estar fazendo pra vender, pra vocês usar, pra presentear. Aqui, como em São Paulo é muito frio, né? Quando faz frio, faz frio de verdade. Então, a gente usa bastante essas toquinhas, as chicóis, né? E eu vendo bastante. Espero que vocês também consigam fazer e vender também. Vou continuar a minha aqui e volto com vocês já com as duas carreirinhas finalizadas, tá? Prontinho, ó. Já finalizei aqui as três carreirinhas. Ó como que ela já ficou. Já ficou com forma de toquinha, né? Ó. Tá vendo? Ó, que legal que ela fica. Fica bem bonita. Agora, nós não vamos mais fazer carreiras em ponto altos. Nós estamos com a agulha já aqui na linha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pular este pontinho aqui e vou vir pro próximo e vou fazer um ponto baixo. E aí, eu vou fazendo ponto baixo em cada pontinho de base. Sem aumento. Sem diminuição. Somente pontos baixos sobre pontos baixos, né? E isso nós vamos fazer por toda a carreira. Circulando toda a nossa toca. Ó. Eu iniciei aqui. Se você quiser tá colocando um fiozinho aqui pra tá diferenciando os pontinhos. Porque ele fica bem misturado e quase não dá pra saber aonde tá o nosso ponto baixo. Então, você pode tá colocando um fiozinho aqui pra quando você chegar aqui no finalzinho, você fechar com ponto baixíssimo, tá bom? E aí, vocês fazem isso. E aí, a gente vai fazer agora aqui, ó. Ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou circular toda a carreira. Eu vou fazer essa carreirinha e vou voltar pra mostrar pra vocês. Vai ser todas as carreirinhas iguais. Mas eu vou tá voltando só pra mostrar a forma que eu fechei, tá bom? Ó, cheguei aqui no meu último pontinho. Vou fazer novamente pra vocês. Ó, aqui onde tem as três correntinhas, aonde eu tinha feito aquele primeiro ponto baixo. Eu vou vir aqui na argolinha, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, eu vou fazer uma corrente. E vou pular aqui pro próximo, ó. Eu não vou fazer aqui junto, eu vou pular aqui. Vou pular esse primeiro. E já vou vir pro próximo. E vou fazer um ponto baixo. Vou ficar fazendo isso somente no primeiro pontinho. Os outros pontinhos eu não vou pular ponto baixo nenhum. Aí, eu faço, ó, ponto baixo sobre ponto baixo. O único que eu pulei foi esse primeiro aqui, como expliquei pra vocês, tá bem? Deixa eu procurar ele. Eu não marquei, é bem difícil de procurar. Olha, ele tá aqui, tá vendo? Se você tiver o marcador, é melhor ainda. Você marca aqui, tá? Que é aqui onde você vai fechar com o ponto baixíssimo. Então, você fechando com o ponto baixíssimo, você faz uma correntinha, pula o primeiro pontinho de base e já prossegue fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer isso por... Deixa eu contar aqui quantas carreirinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Por seis carreiras. Nós vamos fazer seis carreiras de ponto baixo. E aí, eu vou voltar mais uma vez pra tá mostrando pra vocês como que eu fiz o acabamentinho final da nossa toca boina, tá? Que eu fiz um acabamentinho diferencial. E aí, eu vou tá mostrando pra vocês. Então, agora, vocês vão fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Eu já fiz uma carreira, tô na segunda. Vou estar fazendo por mais cinco vezes. E aí, a gente volta pra tá finalizando. Ó, pessoal, prontinho. Já terminei aqui as carreirinhas em ponto baixo. Como eu tinha falado pra vocês, seis carreiras de ponto baixo. Ó como que já ficou a nossa toca. Já está formada, tá vendo? Certinha. Ó. Ó, como ela fica leve. E aí, agora, pra finalizar aqui o acabamentinho, a gente vai fazer uma correntinha. E aí, a gente vai começar a fazer pontos baixos para trás. Esse ponto é chamado de ponto caranguejo, tá? Eu conheço como ponto caranguejo. Então, você tá aqui com a agulha na linha. Você, ao invés de vir pra frente fazendo ponto baixo, você vai vir pra trás, ó. Vai colocar no próximo e vai fazer um ponto baixo. Vai colocar no próximo e vai fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E aí, eu vou seguir por toda a carreira fazendo ponto caranguejo sobre ponto baixo da carreira anterior, ó. Ponto caranguejo, que é o nosso pontinho baixo pra trás, tá? E aí, eu vou fazer por toda a carreira. Quando eu finalizar, eu já vou arrematar o meu fio. E aí, eu volto com vocês com a touca já finalizada, tá? Pra mostrar pra vocês o resultado. Prontinho, pessoal, ó. Terminei a touca. Olha como ficou linda na cor marrom. A vermelha. Tá vendo? Super leve, não é pesada. Bem gostosa de usar. Acabamentinho que eu falei pra vocês, ó. Com ponto caranguejo, que deu um diferencial. Ficou bem bonitinho. Tá vendo? E é isso, pessoal. Aqui, ó, tá a foto das duas boinas que eu fiz com a linha Amor, como falei pra vocês. Vou deixar na capa do vídeo as fotos mais detalhadas pra vocês verem como que fica. A quantidade de linha que sobrou. Ó, sobra bastante linha. Dá pra fazer mais uma nesse modelo, ou um modelo básico que não gaste muito. Dá pra fazer mais uma boina ainda com esse modelo aqui de linha, pra você ver como ele rende, né? E eu gostei do resultado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, deixe o seu like, o seu joinha. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar nos comentários, que a gente vai estar procurando responder todas as mensagens. E você que tá chegando hoje pela primeira vez no canal, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Muitos vídeos estão vindo por aí, eu estou com várias ideias legais pra trazer pra vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa aula. E você que fizer, esta touca que quiser, tá me mostrando, como eu já tenho falado aqui pra vocês. Só está me seguindo ali no Instagram, como Crochê da Amanda. Ali vocês podem estar me enviando a foto de vocês, me marcando. E aí, a gente vai estar podendo conversar, né? Ver, homenagear, né? Colocar ali a foto de vocês no meu story. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. E até a próxima aula.